Oi, eu tô aqui pra gravar mais um episódio do meu podcast. Dessa vez eu trouxe aqui a Raquel Palhares. Ela é terapeuta somática, ela também treinou medicina chinesa. Ela entende de várias coisas que estão relacionadas à cura da nossa alma. A gente fala aqui geralmente sobre estratégias digitais, mas de vez em quando eu trago pessoas que tratam dessa questão mais holística do cuidado com a gente mesmo. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, assim. Sei que você estudou comunicação também e que você nasceu num lugar um pouco diferente, que você teve uma infância um pouco incomum, assim, pra galera daqui de São Paulo, né? Pra galera das grandes cidades. Queria que você contasse um pouquinho. Então, meus pais são de São Paulo, né? Eles se conheceram, largaram tudo e foram viver no mato. Aquele amor. Aquele amor no mato. Né? Assim, com a busca de viver mais de acordo com os princípios que regiam, né? Os valores deles e tudo mais. Mas era um lance meio hippie, assim? Era hippie, mas eles também não se adequavam dentro dessa estrutura hippie da época, né? Então, eram hippies pros burgueses e eram burgueses pros hippies. Enfim, daí eles ficaram bem isolados. Eu nasci em Goiás, em Brasília, né? Só que só nasci mesmo em Brasília. A gente viveu em Goiás, no interior, bem interior mesmo, na fazenda. Não tinha ninguém, algum vizinho a uns 5 quilômetros de distância. Os primeiros anos foram bem simples, né? Vivendo numa casa de pau-pique, o chuveiro era, na verdade, não tinha, era o rio. A minha mãe plantava. Mas você convivia só com seus pais? Sim, a gente saía, às vezes, um pouco de lá pra uma cidadezinha, a cidade mais próxima, que era Pires do Rio. Os avós visitavam, né? Então, depois de alguns anos, né? Vim pra São Paulo, né? Família toda mora aqui. Com quantos anos você veio? Olha, agora é uma boa pergunta. Eu não lembro com certeza, mas eu acho que eu vim pra São Paulo a primeira vez, provavelmente com 5 anos, 4, 5 anos. E o que você acha que isso impactou na sua vida, assim? Você ter vivido esses primeiros anos, assim, você, seus pais e a natureza? Eu fui perceber o impacto disso quando eu me mudei pra São Paulo, né? Eu mudei pra São Paulo com 18 anos. Na verdade, eu não vivi nessa situação, né? Assim, mais raw, né? Total. A vida toda. Na verdade, depois a minha mãe mudou, meus pais se separaram, né? Eu ainda era muito nova. E daí eu passei a segunda metade da minha infância pra adolescência e adolescência no interior de São Paulo, também num sítio, na natureza e tal, mas com energia elétrica, telefone, internet. E em contato muito com os índios, né? Então, minha vivência foi muito conectada à natureza e às práticas mais ancestrais. Nunca percebi nada demais nisso tudo, até eu vim pra São Paulo, começar a fazer faculdade na PUC, e daí, de repente, né, começar a ler M.C.L.A. de Joseph Campbell. Nossa, as pessoas estão escrevendo sobre isso, né? Mas, nossa, eu vivi exatamente isso. Tem alguma coisa, né, diferente, mas na verdade, né... Você reconheceu ali naquilo. Sim, eu reconheci muita coisa, né? E daí eu fui entendendo e tentando integrar isso com outras coisas, porque, na verdade, eu fui buscar o mundo, né? Desde que eu saí de casa com 18 anos. E mais nos últimos anos, vai, nos últimos 10 anos, né, Eu tenho integrado bastante essa minha vivência, né, dos primeiros anos de vida Pra minha vida em todos os âmbitos, né? De profissional, mas também do que me faz ser um ser humano, né? E quando você fala de práticas ancestrais, você tá se referindo a ayahuasca especificamente? Ou outras coisas? Olha, não especificamente, né? A ayahuasca faz parte, né? Fez parte desde muito cedo da minha vida, e, assim, faz parte hoje de uma maneira muito mais... Não tão frequente, mas faz parte. Mas, acho que, assim, o essencial é a simplicidade, né? Se perceber fazendo parte de um sistema que envolve todo mundo dentro desse planeta, né? Dentro e o que tá fora também envolve, né? Então, acho que a percepção de ser parte de um sistema... E uma percepção, eu daí digo assim, uma percepção não é aqui, né? É uma percepção mais total disso. Isso faz muita diferença. Acho que é o que mais forte, né, faz a diferença pra mim. E aí você estudou na PUC, e depois você decidiu estudar medicina chinesa? Como é que foi isso, assim? Pois é, eu estudei na PUC, e, na verdade, durante, ainda na metade do meu curso, eu decidi estudar medicina chinesa, porque, na verdade, eu fui tratada com acupuntura, e aquilo pra mim foi um... Blowing mind. Foi. Foi muito bom, né? Porque eu fazia várias coisas muito radicais. Eu vim pra São Paulo e achei que ia mudar a realidade das favelas. Então, eu comecei a trabalhar, eu dava aula em várias favelas. Eu me quebrei no meio, né? Daí, de repente, depois daquela militância toda, que eu fui a fundo ver algumas questões humanas, assim, bem difíceis, né? Mas daí eu mudei, né? Não é aquela coisa adolescente, de achar que eu vou salvar, vou mudar o mundo, né? E daí eu falei assim, opa, se eu conseguir mudar alguma coisa dentro de mim mesmo, e ser uma pessoa melhor, talvez eu consiga fazer alguma coisinha pelo mundo, né? Mas não é de fora pra dentro. E daí eu fui fazer o tal do processo de 21 dias, né? Eu tinha 19 anos. De passe, né? Não. São 21 dias de jejum. Um jejum total, né? E daí eu não fui em nenhum centro, né? Eu sempre fiz umas coisas assim, meio... Nem em casa. Por conta, em casa, né? Meu pai me deu um livro, ele falou, ah, confia, faz, sei lá o quê. Também me encorajou um pouquinho. Mas eu não avisei ninguém, nem minha mãe, porque minha mãe se preocupava muito, né? Peguei, tava em férias, né? E fiz, e foi muito intenso, né? Na verdade, você passa os sete primeiros dias sem tomar água, inclusive. E depois, os próximos dois ciclos de sete, você toma água. Daí, no terceiro ciclo de sete, você também toma um pouquinho de suco. No final das contas, eu acabei fazendo 40 dias de jejum, né? Foi uma das experiências mais fortes da minha vida, em termos, assim, de expansão de consciência, né? Com ajuda de leituras, né? Então, eu lembro, uma das leituras que me acompanhou nesse período foi um livro do Gandhi, né? Que também é uma pessoa que jejuou muito. E pra entender, e ter uma referência, né? Mas o que você ficava fazendo durante o dia que você tava jejuando? Olha, é uma meditação constante. Você tava o tempo todo meditando, basicamente. Eu tava todo o tempo de meditando, me observando, observando a minha mente, observando as sensações do meu corpo. E ficando totalmente sozinha, sem falar no celular com os outros e tal. Totalmente, totalmente. E morava perto da PUC, né? Então, eu fazia uma caminhada todos os dias até o Parque da Água Branca. Daí, tomava o sol. Porque, na verdade, a questão não é só jejuar esse processo todo, né? Eu acho até engraçado estar falando disso, porque é super maluco, né? Assim, e eu já vou aproveitar e falar. Eu não recomendo que as pessoas façam isso, tá? Tipo, eu fiz isso em casa, mas não faço. Eu não recomendo, eu não recomendo. Mas tem toda uma questão de você entrar em contato com o seu processo celular, né? E você se alimentar de energia. De energia vital, de energia solar, mas de energia do prana, né? Então, na verdade, não é ficar sem alimento. Você mudar o alimento e você... Mas o que é o prana, pra quem não sabe? Prana, né? O prana ou ti é energia. É energia que move as coisas do universo. Poderia dizer assim. Tipo, quando você tá na cachoeira, assim, você sente isso, né? Bem forte, assim. É. Uma vibração. Então, assim, eu tô dizendo assim, como eu entendo, né? Claro. Assim, em cada leitura, em vários textos de várias tradições, eles vão descrever de maneiras diferentes. Mas na acupuntura mesmo, né? O que a gente... Eu trabalho com acupuntura. A gente toca os pontos, né? Pra ativar a fluidez do ti, né? Que também tem esse trabalho, essa presença na vida de todo mundo, nas coisas, né? Tem uma circulação interna, né? Que não é só o sangue, né? Tem esse prana interno. E quando você acabou esse ciclo de 40 dias, como que você se sentiu? Então, daí eu voltei a trabalhar. Daí eu voltei pra favela, pra dar aula. Dava aula pra adultos. E daí... Dava aula do quê? Era um projeto social, eu dava aula de cidadania. E daí a gente fazia uma... Era um grupo, né? O pessoal do direito, da psicologia da PUC. Pra fazer um mapeamento dos saberes da população local. E pra dar um apoio e falar assim, olha, você sabe cozinhar? Você sabe fazer uma obra? Não, você sabe alguma coisa? Vamos fazer disso um negócio? Né? Então, a gente criou algumas cooperativas dentro das comunidades, dentro das favelas, né? Era uma coisa muito legal. E também de ensinar um pouco sobre a questão da cidadania. Quais são os direitos dos cidadãos, os deveres, né? Essa parte bem básica, assim. Bom, depois dos 40 dias de jejum, eu voltei a trabalhar. E eu tava tão sensível, assim. Eu sentia tudo e todos e o universo inteiro. Foi um pouquinho, assim, tumulte. Mas pra bom e pra ruim ou só pra bom? Não, pra bom e pra ruim, né? A gente tem tudo aqui, né? A gente mora, assim, ainda mais em São Paulo, né? Mas tem tudo de bom e tem tudo, né? Nem tudo é bom. Mas é que, sei lá, quando você tá... Pelo menos na minha experiência, às vezes, que eu já tomei ayahuasca algumas vezes, eu só sentia coisas boas, assim. Eu não sentia coisas ruins. Assim, eu, na verdade, eu tinha compaixão pelas coisas ruins. Então, elas não me afetavam energeticamente, assim, sabe? Eu não sei se é meio parecido ou não. Pode ser parecido, né? Nesse sentido, expansão de consciência, né? Sim, sim. Pode ser parecido. Mas mesmo com ayahuasca não significa que sempre você vai sentir só coisas boas, né? Sim, sim, claro. Assim, é muito bom que seja bom, mas... Nem sempre a experiência é só. E, às vezes, é sombra e tal. E, nesse caso, era muita sensibilidade. Eu achei, bom, não dá pra viver tão sensível, né? Se eu fosse viver numa montanha, na natureza, tudo bem, né? Mas não dá pra ser sensível desse jeito. Daí eu busquei acupuntura pra equilibrar. Porque quando eu voltei a comer, também não foi simples. O corpo dá uma rejeitada, assim? É, eu não chego a rejeitar, mas daí... A minha gestão não tava legal, né? Assim, daí já toda aquela maravilha. Porque foi uma sensação, assim, física também muito boa, né? Assim, prazer de habitar... O próprio corpo. O próprio corpo, né? Assim, de perceber cada pequeno movimento. Nossa, você sentia aquilo com espaço, com fluidez, né? E daí a acupuntura, ela me colocou num eixo, num equilíbrio, né? E daí eu decidi estudar, né? E acabou se tornando uma das minhas profissões, né? Eu me dediquei... Me dedico até hoje, né? Isso faz, sei lá, uns 17 anos. Conta todas as suas profissões, Raquel. Ai, meu Deus. Não, vou te falar algumas, né? Então, acupuntura, né? Eu tive contato com muitas práticas, né? Tive muitos professores orientais, né? Então, o ticum faz parte, né? Do meu trabalho. O seitarro foi uma prática que foi muito impactante na minha vida também. E ambos os professores aqui, né? De São Paulo. Ambos japoneses. O Toshi Tanaka e o Balbino Wakahara. Passei seis anos na Alemanha estudando o Body Mind Centering, né? Isso é algo que... Uma prática muito querida, né? Na verdade, eu busquei... Na época que eu saí do Brasil, fui morar na Bélgica, eu falei, ah, eu quero estudar alguma coisa que... Quero parar de fazer, né? Assim, ensinar ou atender as pessoas. Eu precisava passar por uma regeneração, né? E eu queria estudar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E eu conheci, né? O Body Mind Centering e acabei ficando, né? Então, fiz todas as formações até o fim, né? Então, eu sou uma professora certificada no Body Mind Centering. Lida com anatomia experiencial, né? Então, é uma visão interessante porque trata... É um olhar do corpo a partir de uma anatomia ocidental, né? Então, é algo que é um pouco mais acessível... Mais tangível, assim. É, para nós ocidentais, né? Porque se fala de ti, os canais energéticos, né? São todo... São... Uma linguagem muito oriental. É uma linguagem muito oriental. E somos ocidentais, né? Então, isso me interessou muito. Apesar de que o Body Mind Centering, ele é muito... Ele foi muito... Tem muita influência das práticas orientais, né? Então, a história dele tem... É uma coisa muito bonita porque a gente vai estudando todos os sistemas do corpo e experienciando tudo isso, né? Então, a gente estuda a função do sistema endócrino, cada glândula, como que isso é conectado com o sistema nervoso e todo o outro, né? Os órgãos e tudo e toda, né? Os fluidos, a pele, processo de desenvolvimento embrionário, processo de desenvolvimento motor, que também é um processo de desenvolvimento cerebral, né? E trazer isso para uma integração, né? É um trabalho da linha da educação somática. Para mim, ajuda muito a colocar todo o processo de jornada interior de uma maneira muito simples, né? Porque dentro das tradições, se for ver, assim, tradições filosóficas, espirituais, né? Então, você sempre tem aquela linha, aquele pensamento e uma crença. Quando a gente vai para o corpo, o corpo tem uma inteligência. Então, a gente nasce, né? Primeiro, é só uma célula. Qual a vibração que faz com que isso aconteça? E com que a célula se divida? E que, de repente, os tecidos, eles começam... A célula começa a se diferenciar internamente para criar tudo o que a gente é, né? Essa diversidade toda. E funcionar, né? Coordenadamente, né? É muito interessante. E essa inteligência é algo que todo ser humano pode ter acesso, né? Está, assim, disponível. Então, eu acho que é um caminho muito simples e muito direto para uma experiência interna que pode chegar a um nível de conceito, de racionalização, né? Mas que dá oportunidade também para ser... A gente fala, né? O conhecimento, ele pode ser top-down, né? Assim, ou bottom-up. Esse é um bottom-up. Não só. Às vezes, é o top-down, né? Quando a gente vai estudar anatomia, né? Todos os detalhes. Você fala assim, nossa... Tem coisas que você fala assim, meu Deus, né? O sistema nervoso. Quando você vai para o sistema nervoso, você fala, ui! Mas daí tem um caminho que é pela experiência, né? E a gente tem o acesso a essa experiência, né? E são os fundamentos que formam a nossa estrutura enquanto ser humano, né? Físico, emocional e, podemos dizer, espiritual ou mental, né? São as nossas fundações, né? E resgatar um pouquinho disso, eu acho que é algo que ajuda muito. A viver com mais tranquilidade, saúde. E você acha que essas práticas são um caminho também para tratar depressão, doenças mentais, né? Porque tem essa coisa que a ansiedade, a depressão é a doença do século XXI. E você acha que essas práticas também servem como um tratamento alternativo? Ah, com certeza. Com certeza. Eu sinto assim, eu não vou colocar dentro de uma caixinha, né? Eu acho que isso é muito perigoso, né? Tudo que é muito protocolado, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu sinto que muitas das pessoas que sofrem ansiedade, depressão, sendo eu, né? Então, ah, eu tô me sentindo, tô muito ansiosa, tô deprimida. Em algum lugar, ou não tá confortável, tá em contato comigo mesma, né? Então, assim, nossa, eu tô super em contato comigo mesma e... Não tô gostando. Não tô gostando do que eu tô sentindo, né? Mas, de alguma maneira, eu parei ali. Então, eu me desconectei de um fluxo. Que é a própria força vital. Ela tá se movimentando. Então, o movimento é algo que faz parte da vida, né? Uma água que tá parada, ela apodrece, né? Então, a água, ela tem um curso natural, né? Então, a água do rio corre, vai pro mar, evapora, né? Depois chove. Tá sempre circulando. Da mesma maneira, isso tá acontecendo o tempo todo no nosso corpo. E nas nossas emoções. Na nossa mente. Só que quando a gente desconecta algumas partes, Daí a gente pode falar até de corpo mesmo, né? Nossa, eu desconectei as minhas... As minhas pernas do meu quadril. Assim, vai ser bem desconfortável andar. Ou eu desconectei meu abdômen aqui do meu tórax. Assim, a respiração vai ser bem difícil. O contato com as minhas emoções vai ser bem difícil, né? Se não tá gostoso, tá onde eu tô? Então, tá voltando só relembrar, né? De algum princípio de movimento, né? Porque aquilo pode se movimentar. E o organismo, ele tem uma inteligência muito grande de... Se reestruturar. De se reestruturar, de regenerar. De descobrir novos caminhos pro funcionamento interno, né? Ser mais benéfico, ser mais no sentido da vida, né? E não da destruição da vida, né? E qual que é a sua opinião sobre... Também como um tratamento alternativo para a depressão. Sobre essas substâncias psicoativas, né? Como peióte, ayahuasca, MDMA, cogumelo, psilocibina. Enfim, como que você... O que você já testemunhou? O que você acha... Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que não é pra todo mundo, né? Primeiro de tudo, né? Eu acho que um grande problema de quando aparece, né? Olha, tal substância, ou aquele remédio. Ou mesmo aquele alimento, né? Se vai curar tudo. Tipo a linhaça. É. Não, daí o óleo de coco. Óleo de coco é bom pra tudo. Você vai tomar banho de óleo de coco. Não, eu gosto de óleo de coco. Não é problema. Então, assim, mas tem uma tendência, né? De sempre colocar isso. Esse label, assim. E que numa certa medida, quando se trata de plantas medicinais, tudo bem que o LSD, o MDMA, eles são sintéticos, mas mesmo assim, mas a ayahuasca, o cogumelo, eles são todas plantas de um campo do sagrado. O peiote, né? O peiote, o São Pedro, né? Não cair dentro de um fanatismo, né? Porque quem vive dentro das tradições, às vezes, acaba levando pra um lugar de fanatismo e quer convidar todo mundo, quer levar todo mundo, porque isso é maravilhoso, porque isso foi tão bom pra mim, mas é claro que aquilo vai ser bom pra todo mundo. E não é verdade, né? Eu acho que, assim, esse é um grande desafio da busca... Mas como que a pessoa sabe se ela deve experimentar isso ou não? Olha, primeiro de tudo, assim, tem que estar bem orientado. Algumas pessoas simplesmente não podem por questões de... Ou não podem naquele momento, né? Por uma questão de estado... Psicomental. São pessoas que têm psicose, esquizofrenia. Exatamente. Pra essas pessoas, não é indicado ou, se for o caso, tem que ser bem acompanhado de uma maneira bem específica. Pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos, né? Tem que tomar um cuidado muito maior. Tem que passar, né? Dentro de um... Se pode tomar? Pode. Mas, assim, você vai ter que fazer uma preparação e não é qualquer coisinha, né? Então, eu vejo, assim, muita negligência com relação a isso e isso é um risco. É um risco no nível, assim, é um risco de vida, né? Não é só um risco de pirar o cabeção, não. Você pode ter um problema mais sério, né? Mas, assim, tirando essa parte, né? Disclaimer feito. É. Eu acredito, realmente, que elas têm um potencial maravilhoso de cura, porque ajuda as pessoas a entrarem em contato com o mais íntimo, o mais essencial delas mesmas, né? Que eu acho que é uma grande questão hoje e a gente tem a tendência, né? Ou seja, a informação é tanta informação, o mundo todo chama atenção, né? Agora, o mundo todo está dentro de uma telinha, né? De um celular. Então, a gente fica muito deslocado do nosso eixo, né? Então, essas plantas, elas ajudam a você entrar em contato. De novo. O que é aquele lugar íntimo de energia, de vitalidade, de conexão, de pertencimento, né? E pertencimento, ele é um pertencimento, assim, sim, das pessoas, enquanto, né? Família, as tribos, as amizades, mas tem um pertencimento que... Do universo. Que é do universo, né? E isso, pra mim, não é papo de hippie. É papo de cientista. Eu assisti um filme, tem um documentário maravilhoso sobre o Jung, né? E dentro do documentário aparece um cara... Qual que é o documentário aí? Desculpa, eu vou ficar te devendo, mas eu te passo depois. Você me manda, eu coloco na descrição. Isso. O nome do cientista, Tadeus Heinstein, se não me engano. Ele ganhou um prêmio Nobel. Ele é químico, acho que o prêmio dele, se não me engano, foi na fisiologia e medicina, porque ele descobriu o funcionamento da adrenal, descobriu o hormônio, né? A cortisona, a função e tudo mais. Foi uma grande descoberta. E no documentário sobre o Jung, ele conta, né? Porque ele teve contato com os ensinamentos, com as leituras, tudo, principalmente da alquimia, aquilo tocou ele profundamente. Ele falou assim, realmente, as grandes ideias, elas não vêm dessa vontade. Elas chegam até você. Você tem que se preparar para esse momento. Outra coisa que ele falou, as grandes descobertas, elas vêm de algum outro lugar. E daí, por exemplo, daí na química. Chegou. E daí eu vou orientar aquilo dentro de uma técnica, de uma ciência que todo mundo entende, né? Eu achei aquilo muito significativo. E como ele tem outros, como o Albert Einstein, o Rudolf Steiner, que são pessoas assim que tiveram contato com a jornada interior. Eu acho que a questão é essa, né? A gente, no meio de tanta informação e de tanta busca, e assim, e é real. Eu acho que, né, trabalhar, ganhar dinheiro, estar bem informado, acho que tudo isso é importante, né? Mas, assim, quando isso deixa de estar conectado com algo simplesmente de estar presente, daí começa a se tornar um problema, né? E daí estresse, ansiedade, depressão e vários outros problemas, e eu acho que eles têm uma origem muitas vezes nesse lugar, né? De desconexão consigo mesmo. Bom, essa coisa dos psicodélicos, os psicoativos em si, foi uma área, assim, da farmacologia que foi muito negligenciada, né? Depois do lance que aconteceu lá nos anos 60, né? Guerra às drogas e tal, né? E era uma coisa que a Sandoz, acho que você não me engano, foi o Albert Hoffman sintetizou a primeira vez o LSD, a Sandoz espalhou isso, foi uma era de ouro, assim, né? Que foi muito tratada esse tipo de distúrbio, né? Até alcoolismo, coisas desse tipo. E foi uma coisa que ficou meio pausada por muitos anos, assim, e recentemente voltou à tona, né? Na comunidade científica. E uma das coisas mais negligenciadas pelo, assim, né? Pelo pouco que eu já li sobre isso é a questão das micro doses de substâncias como LSD, psilocybina, ayahuasca e tal, pro tratamento contínuo de doenças. E não só tratamento contínuo de doenças como depressão, mas também coisas que te deixam mais focados, mais presentes, né? Pra essa coisa da viagem interior, pra o que é mais importante de fato. Como o próprio Robert Hoffman, né? Que fez o LSD, o cara morreu com 104 anos, super lustro. E uma das coisas que ele mais falava no final da vida dele era sobre essa... Como era negligenciada essa questão das micro doses dessas substâncias psicoativas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que tem um potencial maravilhoso, eu acredito, né? Eu conheço pessoas que já passaram por esse tipo de tratamento, não aqui no Brasil, e realmente tem resultado, né? Eu acho que num processo de desenvolvimento dentro do estudo da ciência, gera uma questão, né? Que é como você lidar com essas plantas trazendo pelo menos um pouquinho, né? Do contexto do qual elas vieram, que é o contexto de busca de encontro interior, né? De um contexto espiritual, né? Não significa que isso não tem um efeito químico no seu corpo que dá determinados tipos de efeito, né? Mas não dá pra você simplesmente querer dissociar uma coisa da outra, né? Eu acho que um dos problemas do mundo em outros assuntos também é você dissociar partes de algo que ele vem dentro de um pacote, né? Por mais que seja micro, né? Assim, é um micro, vamos dizer, um micro de uma luz de energia solar que tem uma função química também como a luz do sol, né? A luz do sol é algo assim não dá nem pra imaginar se o sol não brilhasse mais, né? Só que assim, se a gente tomasse sol em cápsula tomar vitamina D é a mesma coisa que tomar sol? Não, não é. Você pode manter o seu nível de vitamina D só que vamos combinar, né? Então eu acho assim que pra isso se tornar algo acessível e equilibrado enquanto um tratamento que seja reconhecido pela comunidade científica médica e que também não exclua todas as comunidades tradicionais indígenas e não indígenas mas pessoas que nasceram dentro dessa cultura ou que se desenvolveram enquanto pessoas capacitadas pra ministrar plantas medicinais que são psicoativas você não pode dizer que essas pessoas não tem capacidade, né? Só que a gente acaba encontrando um problema que não tem regulamentação quem disse que uma pessoa é capaz de ministrar uma substância dessas mesmo que seja no contexto espiritual religioso e quem disse que um médico porque ele sabe da função química no seu organismo quem disse que ele tem a capacidade entendeu? então acho que tá faltando esse diálogo entre as áreas eu acho que aí as microdoses dessas plantas todas elas vão achar um lugar de florescimento e realmente pode ajudar muitas pessoas eu não acredito que é a substância que vai promover a cura ela é uma ferramenta que pode ajudar e tem que ter um trabalho paralelo né? então assim cada um tem que fazer sua parte cada um tem que fazer sua parte eu conheci dentro de uma veio participar dentro de um trabalho ritual com a Ayahuasca um budista um monge zen budista né? ele é há 35 anos ele é zen budista e nos últimos sete anos ele decidiu sair do monastério ir pra vida continua dando aulas de meditação mas ele conhecia a Ayahuasca né? e conheci alguns outros budistas que entraram em contato então com o trabalho né? dentro de ritual ayahuasqueiro e é muito interessante porque são coisas que se equilibram é só um exemplo né? mas de pessoas que tem uma prática né? eles tem uma prática diária eles sentam eles meditam eles observam as sensações do corpo a mente então assim é um treinamento né? do mesmo jeito que a gente treina musculação e tal a gente tem que treinar a nossa percepção em vários níveis né? Yang Minyu Riponche talvez eu tenha falado o nome errado mas acho que é isso e ele também é um ele é um cara sei lá uma encarnação de um líder espiritual tibetano né? mas sei lá qual era a terceira quarta encarnação e ele é super reconhecido e tal nisso e ele foi um cara que trouxe a ciência pra medir né? o que realmente ele é um cara que se juntou assim nesse livro eu conto muito com cientistas fazer uma mensuração do quanto que a prática de meditação pode influenciar no bem estar de qualquer cidadão qualquer pessoa comum né? não só que também tem essa separação né? todo mundo pensa ah não esse cara tá na montanha um zen budista sei lá um cara tibetano monge tibetano pra ele rola mas pra mim que tô aqui sei lá em São Paulo se não agir não dá nada e tem essas evidências né? científicas e são os desafios né? tem a história de uma pessoa se não me engano é o Jack Kornfield que um americano que foi estudar meditação ficou no monastério e tal e daí olha então você vai voltar pro seu país vai pros Estados Unidos e vai praticar lá né? então eu acho que pra nós que vivemos numa grande cidade cheia de ruídos cheia de ansiedades medos dúvidas e tensões eu acho que esse é um lugar maravilhoso pra colocar em prática o que a gente pode aprender dentro de um retiro de um monastério de qualquer prática que saia né? que faça um isolamento um aprofundamento e depois vem aqui praticar porque não tem condições ideais pra gente se desenvolver não tem condições assim ah momento ideal o momento ideal é agora é onde eu tô né? com as ferramentas que eu tenho né? porque senão a gente fica sempre projetando ai o dia que eu conseguir aquilo daí eu vou ser feliz o dia que eu daí eu vou conseguir tá? começa agora né? e você tem como que é a sua prática você faz alguma prática diária de meditação como que é a meditação na sua vida? olha a meditação na minha vida ela tem algumas ela tá presente em algumas práticas tem a parte da meditação de sentar e ficar em silêncio pressão atenção na respiração esvaziando a mente observando a mente né? uma técnica mais simples básica né? e eu trago a meditação também pra todas as minhas práticas por exemplo o atendimento né? quando eu tô na clínica atendendo uma pessoa é uma profunda meditação né? porque é um estado de presença plena eu tô presente eu tô escutando eu tô sentindo como que o meu corpo vibra com o que a pessoa tá falando com a presença da pessoa e daí quando eu vou fazer um trabalho de toque né? enfim usando as técnicas que eu uso dentro do atendimento terapêutico isso é uma parte mas lavando louça é faço uma prática mais corporal de yoga de manhã ou dos sítios tibetanos né? e outras práticas físicas mas eu acho que a gente não pode perder a noção de que um estado uma prática de meditação é muito legal você fazer né? parar um pouquinho sentar que sejam 5 minutos por dia mas também de exercitar a presença nas coisas que você faz né? e isso é muito é muito educativo e a gente consegue praticar a qualquer momento né? sem perceber eu queria que você contasse teve algum livro que você leu e teve um grande impacto assim na sua na sua vida assim que você sei lá que você gosta de dar de presente lembrei de um é um romance é Siddhartha do Herman Hesse ah é eu adoro eu acho ele assim muito bonito muito bonito é o jeito que ele escreve também né? incrível e se você pudesse colocar uma frase assim no outdoor que todo mundo fosse ver essa frase qual frase você colocaria? é preciso fazer a jornada interior não tem como escapar né? ou a gente acaba se tornando um zumbizinho né? no mundo que daí a gente não vai sentir nada mas em algum momento a gente vai sentir e você acha que a gente que a sociedade de hoje assim ou de sempre você acha que a busca por esse tipo que tá mais fácil se anestesiar na verdade hoje do que foi em outras épocas né? porque você sei lá você consegue ficar convivendo com alguém na internet e se você não gosta você só joga a pessoa é muito mais fácil é muito mais fácil você tem muitas opções de dispersão canambi assim né? você tem muitas opções de consumo né? então a gente consome muito né? tá faltando pausas né? então assim qual é o lugar da pausa? né? a música tem pausa né? então pausa também é música e a gente também a gente precisa desses lugares de pausa de silêncio pra a energia conseguir achar espaço né? se imaginar uma imagem que me vem assim se imaginar o que que é estar na estação de metrô da praça da Sé às seis horas da tarde aquela multidão e de repente você passa com a traca e você vai entrar no vagão no metrô né? assim pra mim é um pouco sufocante imaginar isso agora se imagina que esse cenário é você é sua mente o seu corpo e você né? é sufocante mas a gente se acostuma a estar lotado lotado de informações de energias de coisas desejos que às vezes nem é meu desejo porque a gente recebe tanta informação e a tecnologia ela é feita de uma maneira que às vezes é um pouco perversa porque é projetada planejada pra viciar né? e é importante ter essa consciência né? como vários alimentos então a gente tá cheio de às vezes desejos que não são realmente desejos que eu tenho mas assim um desejo que foi introjetado eu nem percebi foi assim mesmo e tá aqui eu tô achando que eu tô querendo e tô conseguindo às vezes não é exatamente isso que tá acontecendo né? por isso que então assim sair da estação da Sé esvaziar aquela multidão interna daí chegar numa praça né? que tem um gramado ali e tal eu consigo ver a luz do céu do sol sentir os pés no chão nossa acho que ali eu posso encontrar um pouquinho de mim e daí tem um pouco mais de discernimento né? com essa quantidade de informação que tem hoje em dia porque senão é muito fácil ficar perdido bem perdido né? no mundo de hoje incrível Raquel adorei ter você aqui espero que você volte mais vezes muito obrigada é uma honra conversar mais e foi incrível e é isso muito obrigado obrigado Rodrigo estamos juntos mhm 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 A CIDADE NO BRASIL